O pai do padre é filho do meu pai, o que eu sou do padre? Vamos pensar. O pai do padre é filho do meu pai. O pai do padre... Pai... Filho do meu pai... O meu pai... Eu sou filho do meu pai. O pai do padre... Não. O pai do padre... Gente, é muito mais fácil em casa. O pai do padre... Então vamos dar nome. Pai do padre, então, é José. Então José... Pai do padre é filho do padre. Nossa senhora. Você pode trocar, se quiser. Não, tudo bem. É porque eu estou nervoso e não estou conseguindo raciocinar direito. O pai do padre... O padre está aqui. O pai dele é filho do meu pai. Então o meu pai... Sou eu ou é o meu irmão. Então eu sou tio do padre. Então se eu sou o tio do padre... O pai do padre... O pai do padre... Nossa senhora. Meu pai é José. Então ele é meu irmão. Ou ele é eu. É o pai dele. O que eu sou do... O que eu sou do padre... É tio. O que eu sou do? Todo mundo... Amém.